E para comemorar a Páscoa, o Hospital Infantil aqui da capital preparou um evento muito bacana para as crianças, teve mágico, pipoca, picolé, claro, muito coelhinho da Páscoa, tudo isso para levar um ambiente gostoso, mais felicidade para as crianças que passam por momentos tão difíceis. A gente acompanhou. A emoção transborda nos olhos da avó que acompanha a neta. Há quatro dias, Maria Luísa está internada no Hospital Infantil Joana de Gusmão e por enquanto não tem previsão de alta. Eu estou muito feliz que ela saiu do quarto. Esse evento foi para nós especial. Foi muito importante, eu não imaginava que ia ser isso. Eu vim de longe, eu vim dos Estados Unidos para estar com ela, eu moro nos Estados Unidos. Desde sexta-feira estar no quarto e foi difícil tirar ela do quarto, muito difícil. Mas as lágrimas são de felicidade. Com a Páscoa chegando, uma verdadeira festa foi promovida pela Avos para as crianças internadas no hospital. A rotina de remédios e sondas do quarto foi substituída por pipoca, picolé, show de mágica e muitos coelhos da Páscoa. A Maria Luísa gostou. Eu gostei muito. O que você mais gostou? Gostei da mágica do lenço. E os cachorrinhos, você gostou? Gostei. E não foi só ela. O Michael também curtiu o evento. Ah, foi muito legal, né? Muito legal. Quero que aconteça de novo. Ah, só hoje eu fui ali, joguei videogame, comi uma pipoca, comi picolé. E esses mágicos aí, hein? Aí eu não sei se era verdade ou não. Os mágicos fizeram um espetáculo e arrancaram boas risadas das crianças. Nesse momento, o único objetivo é a alegria, que mais tarde ajuda na cura desses pequenos pacientes. É muito importante, né, a arte, a cultura, o teatro, a mágica, ser apresentado nesses espaços alternativos. Por que alternativos? Porque as crianças não têm a possibilidade de sair hoje, ir no teatro, ir num show, num evento, em função do momento que eles estão passando, momento transitório, né? E a gente está levando a cultura para eles, a arte e o divertimento. E ver as crianças rindo, se divertindo, é uma coisa muito legal. E hoje à tarde culminou com esse espetáculo aqui na área de sol, né? Com as nossas voluntárias, com as nossas crianças, casa cheia. Então a gente está aqui para fazer o bem e dar tudo de amor que a gente tem de coração para elas. Esses momentos, eles são propícios para trazer o maior acolhimento para as crianças, que fiquem aqui interagindo com outras crianças, que fiquem um momento mais alegre. E por aqui, o Coelho da Páscoa é um pouco diferente. São esses funcionários animais que vêm fazer a alegria por aqui. E eles não vêm só na Páscoa, não. O calendário deles é quinzenal para trazer todo o amor que eles têm a oferecer para as crianças aqui do Hospital Infantil. A Associação Patas do Bem está há seis meses atuando no Hospital Infantil com cães treinados para receber carinho e serem amigáveis com todos ali presentes. Eles vão passando pelos leitos, fazendo as visitas para as crianças internadas, os familiares, os profissionais, né? E levando um pouco de carinho, descontraindo um pouco o ambiente, né? Para ficar um local mais leve também e mais alegre. E quando as crianças acharam que já tinha acabado, chega o Coelho da Páscoa motorizado, distribuindo abraços carinhosos. Mas por aqui, as comemorações não acabam tão cedo. Fizemos uma campanha, ganhamos quase 600 caixas de bombom, né? Então a gente vai distribuir para todo o hospital, agradecer a parceria de todos, né? Que contribuíram para que isso acontecesse, né? E vamos ter muitos divertimentos, muito chocolate e muito amor, né? Dá para trazer animação para o povo, onde que vêm os mágicos, os coelhinhos, né? Vai estar de parabéns, viu? Uma festa para comemorar e graças a Deus ir embora para casa. E a vovó está muito contente. Ela ficou muito melhor depois de estar aqui. Eu só tenho que agradecer. A diferença é enorme do hospital. O carinho de todos aqui é muito especial. Muito legal, gente. Parabéns por essa nobre iniciativa.